Oi, Henry, por que você tá tão animado assim? Ah, você vai pra oficina de pintura do Tom? Em qual personagem você quer se transformar? No Nemo, do Procurando Nemo? Nossa, quero só ver! Oi, Tom! O Henry quer ficar parecido com o Nemo. Você pode nos ajudar? Primeiro, você vai precisar tirar algumas coisas. Não se preocupe, Henry. Isso tudo pode voltar mais tarde. Agora precisamos proteger os seus olhos. Qual cor você vai usar primeiro, Tom? Laranja, é claro! Laranja, é claro! Hum-hum! Nossa, isso foi bem rápido! Henry, você tá todo laranja, mas ainda não acabou! O branco é pras listras? Uhum! Tá ficando demais, Henry! Um pincel para o detalhe? Uhum! Boa ideia! Essa tinta não é fácil de manipular! P windé, gente! Não foi prazer! Oh! Certo! E aí? Olha só! agora você é listrado assim como o Nemo mas falta algo ainda o que seria Tom exatamente as barbatanas Ei Ei você tem uma cauda agora só precisa de barbatanas nos lados e isso não tá muito legal não é mesmo não tem algo diferente em uma das barbatanas do Nemo isso mesmo uma das barbatanas do Nemo é menor do que a outra você tem uma menor Tom acho que é essa mesma Aí está você em tá prontinho agora você se parece mesmo com o Nemo Obrigado por pintar o Henri Tom Tchau Tom Ei Henrique parece que você está nadando como o Nemo Ah não um tubarão espera um pouco os tubarões não andam nos trilhos do trem Era só o Troy o Tom deixou ele igualzinho um tubarão foi uma boa piada Troy até a próxima meus amigos Oi Carl por que você tá tão animado você acabou de ver o Thor no cinema Que legal por que você não vai no Tom aposto que ele consegue te deixar igual o Thor Oi Tom o Carl quer ficar parecido com o Thor você consegue fazer isso? O amor 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 Escolhe uma cor O amor O amor Nós temos vermelho Amarelo Azul E azul escuro 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 Bele capacete! Bom, bom, bom! Você não consegue pegá-lo? Ah, mas é claro! Só o Thor pode pegar o martelo! Uau! Você é realmente o poderoso Thor! É isso mesmo, pequeno Tom! O Thor veio visitar o seu pai! É isso mesmo! Onde já voltava? Nossa! O Deus do Trovão de verdade! Ufa! Tenha mais cuidado com esse seu superpoder, Thor! Nos vemos mais tarde! Olá, Tom! Está organizando as suas latas de tinta? Oi, crianças! Isso é uma revista de dinossauros sobre o filme Jurassic World? Nossa! Vocês vão ver o filme? E hoje você vai ser pintada como um pterodáctilo? Que legal! Acho que o Tom já está pronto para começar a sua transformação, pequena Lili! O primeiro passo é proteger os olhos com óculos de proteção! Tinta laranja! Tinta laranja! Isso deve ser para o revestimento de base! Ah, não, Tom! Parece que você está quase sem tinta laranja! Ufa! Obrigado, pequeno Tom! Olha só, pequena Lily! Você ficou laranja! Qual o próximo passo, Tom? Um nariz? Que tipo de nariz tem um pterodáctilo? Ah, um bico! Perfeito! O que vem agora? Você não está pronta ainda, pequena Lily! Como um pterodáctilo é um dinossauro voador, adivinha do que você precisa agora? É isso mesmo, pequena Lily! Asas! Um pterodáctilo que se preze também tem uma crista na cabeça! Você ficou ótima, pequena Lily! Ela já está pronta, Tom? Ah, não! Você quer pintar as asas dela de amarelo para que elas se destaquem ainda mais? Nossa, ficou incrível! Você esqueceu alguma coisa, Tom? As patas! Claro! Agora está tudo pronto, pequena Lily! Você deveria estar num filme Jurassic World, pequena Lily! Você quer acrescentar mais uma coisa ao seu visual? Agora todo mundo vai saber que você é um dinossauro menina! O pequeno Tom quer uma foto com esse glamouroso pterodáctilo! Que ótimo trabalho, Tom! Você deixou mais uma cliente feliz! Tchau, pessoal! Até a próxima! Olá, Tom! Animado para começar mais um trabalho de pintura? É o Sapeca do Tyler! Oi, Tyler! Você parece meio cansado! Não dormiu bem? Nossa! É, mas você está aqui agora no Tom e vai se divertir um pouquinho! E em qual personagem você vai se transformar hoje? No Pato Donald? Fantástico! O Tom está pronto para começar! O primeiro passo é proteger os olhos! Você tem que ficar com os óculos, Tyler! Ah, meu amigo Tom! Esse vai ser um longo trabalho! Pintura em spray branco? Isso deve ser para o corpo do Tyler! Pintura em spray branco? Isso deve ser para a roupa do Pato Donald! Ele sempre veste azul! Sossega, Tyler! O Tom não pode te pintar se você ficar se contorcendo! E agora, Tom? Cuidado, Tyler! Não toque nessas coisas, hein? Você vai acabar derramando as tintas! Isso não foi nada bonito, Tyler! Ah! Você está pronto para continuar, Tom? O Tyler está muito levado hoje! Uhum! 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 Nossa! Ferramentas misteriosas! Uhum! Legal! Uhum! Uhum! Agora o Tyler tem penas também! E o bico do Pato Donald? Aí, Tyler! O Tom disse que já está pronto! Você não parece muito feliz, Tyler! Você está parecendo um Pato Donald mal-humorado! Até a próxima! Olá, pequeno Frank! O que te deixou tão animado assim? Ah, entendi! É o dia dos filhotes e você quer se transformar! Bem, o que você acha de ir à oficina de pintura do Tom para escolher a sua fantasia? Ok, então vamos! Oi, Tom! Está organizando seus potes de tinta? Estão muito arrumados! Uhum! Meu Deus, pequeno Frank! Aí está você! Tom, o pequeno Frank quer que você o transforme em um filhote para o dia dos filhotes! Ok! Ótimo! Qual filhote você gostaria de ser, pequeno Frank? Capatinho! Ah, o pequeno Frank gostaria de uma surpresa, Tom! Muito bom! Vamos começar! Uhum! 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 Boa ideia ter organizado suas tintas hoje, Tom! Uhum! 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 Então você é um filhote branquinho, pequeno Frank! Esta é a sua primeira pista! Você vai usar tinta rosa pra fazer a boca do filhote? Que ótima ideia! Eu só queria saber em qual filhote o pequeno Frank vai se transformar! Você já tá parecendo um filhotinho, pequeno Frank! O que vem agora, Tom? Uau! Olha, pequeno Frank! Você é um filhote! O pequeno Frank está perguntando se você o transformou em um husky branco, Tom! Não, pequeno Frank! Não é um filhote de husky! O Tom não terminou a sua fantasia ainda! Ei, ei! Ah? Ah? Você já adivinhou qual filhote você é, pequeno Frank? Está certo! Você é um filhote de dálmata! Você fez um ótimo trabalho, Tom! O pequeno Frank parece realmente um filhote de dálmata! Agora você está pronto pra ir e brincar no dia dos filhotes, pequeno Frank! Nossa! Olha, pequeno Frank! É o Jerry, o carro de corrida! A fantasia do pequeno Frank não ficou ótima, Jerry! Quer uma fantasia pro dia dos filhotes também? É uma ótima ideia, pequeno Frank! O Jerry poderia ser um filhote de husky! Ok, Jerry! Faça sua transformação também e nos vemos mais tarde! Muito obrigado, Tom! Até a próxima! Bom dia, Tom! Pronto pra pintar hoje? É a Kate, o carro antigo! Está animada, Kate? Em qual personagem você será transformada, Kate? Você quer que a gente adivinhe? Dá uma pista! Ok, alguém que viaja muito? Com uma mochila? E tem um macaco como amigo? Dora, a aventureira! O Tom está pronto pra começar! A primeira coisa que temos que fazer é proteger seus olhos! Isso é pra pele da Dora? Muito bem, Tom! Tinta laranja? Isso é pro shorts, Adora! Tinta rosa? Amarelo! Amarelo! Isso é pras meias da Dora, certo? E agora, Tom? A mochila da Dora! Ela nunca vai pra lugar nenhum sem a mochila! Que legal! É uma peruca! Kate, você tá parecendo demais a Dora à Aventureira! Ótimo trabalho, Tom! Parece que você tem mais visita, Tom! Oi, crianças! O que estão fazendo aqui? Vieram ver a Dora à Aventureira? Deixa elas, Tom! As crianças só querem curtir seu trabalho! Diga um olá pra Dora, crianças! Diga um olá pra Dora, crianças! Obrigado, Tom! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!